O bug de atravessar a parede no mini-road, descolhe o seu quarto. É assim o bug de descolhe o seu quarto. O bug de atravessar a parede. Muito, muito bacana. Tem um raiozinho na parede da travessa. Atravessa. Quando esse bug de atravessar a parede, cortará. O bug de descolhe o seu quarto. Vamos entrar. Então esse é o bug. Fácil. Fácil. Nem foi fácil. Nem foi fácil. Não dá pra ver. Não dá pra atravessar. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Qualquer bloco. Acaso que dá. É esse aqui que eu respondi. Não, só de ver. Qualquer bloco. É fácil. Pronto. Pode. Pode. Grupar. É assim. Um bloco. Agora. Vamos segurar um bloco. Vai segurar mais longa. E, ó. É isso aqui. Ó. Essa é só. Vou pegar um bloco. Tá linda. Ó. Ok, isso faz rápido o que acontece, peraí se faz rápido o que acontece, ele vem pra cima agora, assim, faz quase lá, assim, fica atravessado. Vou tentar, me faço, acho que vou pegar na cana, é bom como trouxe, mas vou na cana. Tchau.